MÚSICA Fala, roupas e não é beleza? Vamos ver que sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente em uma série de Pokémon Safari E bem galerinha, no Champions League eu nem lembro o que eu fiz mais Porque faz muito tempo que eu não gravo Pokémon Safari, velho Porque mano, eu fui viajar, né, eu fui pra Argentina com o Resende Então velho, faz muito tempo que eu não sei o que eu faço aqui Mas mano, eu sei de algumas coisinhas que vocês me contaram aqui nos comentários Sim, 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 sim Vocês me contaram que o Montavon e o Caso fizeram um tipo de uma parceria, né Então, é, eu tô de olho, eu tô de olho, eu tô de olho, eu tô de olho Beleza, né, tudo bem Quer fazer parceria? Pó fazer, né Mas eu tô de olho, eu tô de olho Beleza, olha a minha mina aqui, minha mina é abandonada aqui Beleza, né, bom O que a gente vai fazer na episódio de hoje, galerinha Eu quero, velho, eu quero achar um Kyogre, velho Sim, eu quero muito um Kyogre, velho Deixa eu dar essa Ryuken pro meu... Eita Travou Mewtwo, vai 91, beleza Meu Mewtwo tá level 91, mas mano, ele tá sem ataques bons, velho Ele tá com ataques que eu não quero, né Ele precisa de choque, eu queria um recover nele, mano Eu queria um recover e um ataque de luta nele, mano Mas tudo bem, né, tudo bem Eu vou tentar pegar outro Mewtwo, né Então, vamos lá Eu tenho 48 Luke Pixelmon aqui Que o Poki me ajudou a pegar, galera O Poki, o Gian Todo mundo me ajudou pra caramba O drone que eu tive fora E eu falei, mano Faz algumas Luke Pixelmon pra quando eu estiver fora, hein, mano Pra me ajudar Tipo, a não ficar muito pra trás da galera, tá ligado E eles fizeram Então, mano, muito obrigado ao Poki, ao Gian Ao Orion Todo mundo aí, mano Muito obrigado Tamo junto aí, beleza E, bom Deixa eu voltar ali na minha base Que eu vou deixar todos os meus innings lá, mano Vou deixar tudo, ó Tudo, 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 tudo Tudo, tudo Velho, eu só vou levar as Luke Pixelmon, juro, velho Só vou levar isso, mano Nossa, eu tenho a minha insigna Nossa Eu tenho que ir atrás de uma insigna, hein, galera Hum Eu tenho que ir atrás de uma insigna, mano A primeira insigna Eu acho que eu vou atrás, mano Eu acho que vai ser, sei lá, mano Não sei de quem que eu vou Deixa aí nos comentários Quem vocês querem que eu vou Pegar a primeira insigna, mano E aqui eu tenho Eita, meu bobo E aqui, aqui, aqui Aqui, beleza Deixa aqui, deixa aqui, deixa aqui, deixa aqui Deixa aqui, deixa aqui, deixa aqui Não, diamante não Diamante vem Ahn... Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Ahn... Nossa, tem 16 Luke Pixelmon Beleza Nossa, eu tenho muita Luke Pixelmon, velho Aqui E... Nossa Senhora Olha o tanto de Luke Pixelmon de sorte que eu tenho, velho Mano, se não vier um Kyogre É muito azar, velho Se não vier um Kyogre, mano, eu tenho o... Mano, o pior azar do mundo Meu Deus Sério que eu caí numa água, velho? Sério que eu caí num riacho, velho? Vamos ver aqui, ó Templo Ahn... Eu odeio o templo Eu odeio o templo Eu odeio o templo Eu odeio a minha vida Ah, beleza, beleza Sai do templo já, beleza Vamos vir por aqui pra mim ir embora desse templo aqui Dropa Mano, minha comida tá acabando, velho Eu precisava de mais comida, mano Mas beleza Bom Vamos lá então, né, galera Vamos começar a abrir as nossas Luke Pixelmon, né 1, 2, 3 e... Nada Mewtwo Mewtwo Vou capturar Beleza Beleza Capturei Mewtwo Nada Nada Samurot Hum... Não quero 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 Beleza, vamos lá Altaria Não quero Sepera Não quero Harperan Também não quero Articum Também não quero, não Beleza Outro Altaria Quero um Kyogre Kyogre, Kyogre Minha busca do Kyogre, mano A busca do Kyogre Vamos lá Lugia Hum... Lugia Cara Hum... Posso pegar Eu posso não... Eu posso não pegar, mano Deixa eu batalhar com ele aqui Tá, vamos batalhar com ele aqui Precisa chargão Vamos ver Como se ele tira a vida do Mewtwo Dragon Rush Beleza Precisa do Kyogre Vamos ver Tirou bastante virão Vamos ver que ele vai tirar Windor Round Beleza Psique Que vai Vamos ver que ele vai dar em mim Drank Siren Sory Cara, eu acho que ele é melhor Que o meu Mewtwo Que viu coisa, velho Ah, vou matar Vai, vou matar Eu não quero esse lugar, não Vai Beleza Beleza, vai Vou, cara Eu quero, 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 quero Não sei porque eu joguei isso daqui Mas beleza Beleza, beleza, beleza Beleza, vamos lá Nada Ground, mano Vou pegar, vai Glade Beleza Cadê o Kyogre, mano Outro articulo, não, velho Salamence Ai, meu Deus Galera, tá complicado Não tá tranquilo E muito menos favorável Nossa senhora Tá complicado Tá complicado Vou abrir só algumas Tá, não vem nada Tá, não vem nada Não vem nada Vambora, vambora, vambora Vambora Isso daqui eu não preciso Não preciso Não preciso Não Preciso Tá, pelo menos eu capturei alguns lendários Pelo menos eu capturei alguns lendários Que podem servir de troca Eu peguei um Ground, vamos ver Solar Beam, Rust, Hammer, High Vamos ver o que ele tem aqui, esse Pokémon aqui, 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 vamos ver, ele tem outro Mewtwo, vamos ver esse Mewtwo aqui, sai fora, mano, vamos ver o segundo Mewtwo, o que ele tem, ele tem amnésia, nossa, ele veio, nossa, ele só não veio pior porque não dá como, mano, meu Mewtwo só não veio pior porque não tem como, velho, nossa, tem como eu deletar esse Mewtwo da face da terra? Olha, velho, Ground, vamos ver esse Ground, Moves, eu ia com Wade Quake, Book Power, é, dá pra brincar esse Ground aqui, vai, vamos ver os tamanhos dele, vai, vamos ver os tamanhos dele, grandinho, nossa, o meu Ground da minha equipe é gigante, eu vou deixar ele, eu vou, meu Deus, eu curei de novo, meu Pai Amato, meu Deus, Tá, vou deixar isso daqui aqui, eu vou deixar um Raikwaz, eu acho, na minha equipe, vou treinar o Blaziken também depois, né, velho, é melhor, é bom, é bom, é bom, vamos brincar aqui de abrir isso daqui, vamos ver, Mine Out, Potion, Potion é muito bom, ovelhas, nada, nada, Nine, Cubone, Opa, Diamante, 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 Deixa, 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 deixa Não, aí sim, é deixa Aqui, aqui Joga, 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 joga Joga, 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 joga Pega o ferro Beleza 3% Eu só fiz não Fiz caquinha, eu acho Fiz caquinha Fiz caquinha Fiz caquinha Estraguei um monte de look Vamos brigar, vamos brigar Albofete Hemorraid, eu não quero Fengas Khan, eu não quero Beacon Deixa eu jogar aqui, será que Ruma Aqui Cinquenta e um Cinquenta e três Cinquenta e cinco Cinquenta e nove Cem Beleza, cem Vinte e sete Trinta e nove Cinquenta e um Cinquenta e três Cem, beleza Vamos lá então galera, é agora Caiogre 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 Ah mano Fora mano Trico, ah mano Ah velho Ah mano Um Faros Uma calça de Dima Ah mano Eu não vou ficar abrindo Velho Eu acho que eu vou desperdiçar Lukeblogs e ficar abrindo Opa Pokébola Beleza Vou abrir mais três Só vai Nada Pokébolas Beleza Vê Um Outra Stone Mais três Vai Da De Fute Zero Cadê Meu Caiogre Mano Cadê Caiogre Quero Caiogre Eu quero O meu Caiogre Mano Cadê O meu Caiogre Quarenta e dois Quarenta e oito Cinquenta e quatro Sessenta Sessenta e seis Sessenta e dois Quatro Noventa Noventa e seis Cem É essa galera É essa É essa É essa É essa Me dê a Mão Cuidado Meu Coração Nossa Senhora Me dê a Mão Cuidado Meu Coração Tá Vamos pegar uns Levels aqui Então vai É óbvio Coisa não vai Tirar nada Vai Vai Deixa o pau Ó O chão Tá Forte O chão Tá Forte Tipo Dá Capturá-lo Mano Dá Capturá-lo Que Que Boa Vai Vamos ver Você Capturou ele Ele é Forte Velho Deixa Na minha Equipe Aqui Opa Vai Vai Dane-se 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 Parqueball Vai Tem 24 Vai Tem nada Não Vai Vem 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 Sem Equila Vai Beleza Beleza Tá Agora eu precisava achar alguns diamantes Velho Nossa Eu precisava muito de diamante Velho Mas eu não vou conseguir encontrar Velho Nossa Vou tentar fazer mais uma tipo De coisa aqui Assim Vai 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 Mano Eu quero muito o Kyogre Mano Eu quero muito o Kyogre Nossa Pokémon de Haga mais forte do mundo Velho O Kyogre Vai 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 100% Beleza É agora velho É agora mano É agora Vai 3 2 1 E Raikwaza Cara Raikwaza é muito bom Velho Mas eu não quero um Raikwaza Que raiva mano Que raiva velho Que raiva Não consigo encontrar velho Bom galerinha No próximo episódio Eu vou abrir essas 12 look blocks Por favor Com essa castinha Vai Vamos ver Aqui 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 Vai 4 Vai Ela dura Nada Atkate Maitina Beleza Bom Não sei que vai dropar mano Mas se vier o Kyogre Mano Eu vou fazer a minha equipe Muito forte Mas bom Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Você já sabe Você deixa o like Faventa aí embaixo Que é muito importante Para o vídeo E para o canal Beleza Não esquece de me seguir No twitter No instagram E no snapchat Porque é muito importante Para o vídeo E para o canal Beleza Hoje vamos ter mais 3 vídeos Então mano Confira no canal Beleza E fiquem ligados No meu twitter No meu instagram E no meu snapchat Beleza Bom galera Então é isso aí Um beijo Um abraço E